Olá, boa tarde para você meu amigo, muito boa tarde para você minha amiga, hoje é sexta-feira, sexta-feira que antecede o sábado de carnaval, o sábado de Zé Pereira, muito boa tarde para você que está em casa, no seu trabalho, está começando a partir de agora pela TV Ops Canal 10 e também pelas nossas redes sociais, o nosso programa Cidade em Foco, vem para cá, vem para cá porque hoje tem muita informação, era para ser uma sexta-feira apenas de alegria, de folia, mas infelizmente uma movimentação muito grande na área policial, é isso mesmo meu amigo, confira agora os principais destaques desta sexta-feira você vai saber, jovem é preso por agressão com arma branca e mais, suspeito de homicídios e roubo de carga é assassinado na zona rural de Junqueiro, você vai saber também, polícia prende suspeito de furtar TV em residência de Arapiraca, jovem é morto a tiros dentro de açougue, operação recupera moto roubada no Agreste, maquiador dá dicas de maquiagem para o carnaval, é isso aí, estas e outras informações você fica sabendo a partir de agora, no nosso Cidade em Foco. Muito bem meu amigo, hoje é sexta-feira, é uma sexta-feira diferente das outras, já posso dizer José que é a sexta-feira de carnaval, não é isso? Muito bem, olha a sexta-feira de carnaval que vai aproveitar, quem vai viajar, quem dança sou eu aqui, como é que dança? É assim ó, é parecer vaquejada né, né José? Beleza, já estou no clima de carnaval, que você possa aproveitar muito bem, deixa a música rolando, que você possa aproveitar, curtir com a sua família, com seus amigos, aonde quer que você vá, vai viajar para o litoral, ótimo viagem para o sertão de Aragoas, para o Rio São Francisco, vai ficar em Arapiraca, tem os clubes, enfim, tem festa também, nas cidades vizinhas também aqui do Agreste Aragoano, de Arapiraca, enfim, então o carnaval chegou e nós esperamos que tenhamos um carnaval com muita responsabilidade acima de tudo, para você que vai pegar as estradas, vai ó, vai tomar todas, então preste bem atenção, responsabilidade, tá bom? E hoje o comércio estava lotado meu amigo, lotado, eu fui ao comércio hoje, muito quente e as lojas, uma movimentação muito grande, isso é bom, que aquece a economia. Cansei agora José, cansei cara, e agora? E agora José, vamos fazer o seguinte, quem está em casa agora, participa conosco em ver a sua mensagem, o seu vídeo. Olha, se você já tem, manda sua fantasia de carnaval, né, qual é uma fantasia bacana de carnaval? Você tem alguma foto fantasiada de carnaval? Então manda para a gente, 99920024, 99920024, então manda uma foto sua fantasiada, né, para a gente rolar aqui no finalzinho do nosso programa Cidade em Foco, beleza? Bacana? Combinado? Então participa conosco. E olha, é dia de festa, dia de alegria, mas infelizmente a gente tem que trazer daqui a pouquinho os fatos lamentáveis, principalmente na área policial, aquele jovem que morreu, o homem que morreu dentro do seu estabelecimento comercial, dentro de uma sougue, aqui na cidade de Arapiraca, nós temos a matéria exclusiva, outras informações para você, você que está em casa agora, matéria exclusiva aqui no Cidade em Foco, nós iremos também falar sobre uma agressão hoje pela manhã, olha, muita coisa ruim, esperamos, meu Deus, abençoa, ilumina essas mentes que infelizmente, essas mentes, esse pessoal vai dormir e acorda já pensando em fazer bobagens, né? Então, vamos pedir toda a proteção divina para que tenhamos um carnaval de muita paz acima de tudo. E olha, um jovem foi preso na manhã de hoje após uma agressão com arma branca. Os detalhes você fica sabendo a partir de agora com o nosso repórter Everton Luiz, na tela. José da Silva, o nosso repórter cinematográfico, trabalho não está faltando, né? A violência em Arapiraca, em todo o estado, não está fácil. Apesar da polícia civil, a polícia militar está nas ruas trabalhando para diminuir esses números. Nick Maroni, vou contar para você agora mais uma história. Olha, um jovem, Pedro Henrique, ele se envolveu em uma discussão, uma briga com um primo, que de acordo com ele é da cidade de Craibas, em sua residência, aqui na rua Miguel Corrêa de Amorim, a mesma rua da central de polícia civil. O que que aconteceu? Depois dessa troca de acusações, ele e o acusado pegou então duas facas, inclusive grande, você vai ver aí na imagem, e começou a ameaçar esse primo. Continuou a briga, foi para o lado de fora da casa, um cidadão que estava se preparando para o trabalho, nada a ver com a história, e de repente foi atingido com um pedaço de tijolo em um dos seus ombros. Aí foi todo mundo conduzido aqui para a central de polícia civil. O Pedro Henrique, acusado de iniciar então essa discussão com um primo, que de acordo com o Pedro Henrique, esse primo sempre se envolve em confusão com ele, ele afirmou para a gente ser usuário de drogas, inclusive a própria vítima disse que ele tem esse histórico na região, de estar cometendo esse tipo de confusão, de briga, e que a gente sabe que pode terminar numa coisa mais grave, até mesmo com um homicídio. Agora, ele terá que se explicar para a autoridade policial. Aqui na central de polícia civil, diz que também toma remédio controlado, mas pelo que a gente sabe, essas confusões são frequentes, até com outros moradores da sua residência. Então, vamos ouvir agora o que disse o cidadão que foi atingido pelo tijolo e que não tinha nada a ver com a história. Ele acertou umas tijoladas lá na porta de vidro da minha loja e eu, quando apareci, levei uma tijolada e ele saiu correndo com duas facas na mão, foi que apareceu o camurão, a polícia, e eu informei e a polícia foi para trás e conduziu ele. Nem conheço direito, eu sei que a família dele lá, eu só vivo lá na minha casa, não tenho muita proximidade com a família dele, só sei que ele é usuário de droga, né? Ele só vive lá, subindo e descendo, mas nunca teve nada comigo. A gente, do nada, esperava um negócio desse, né? A gente fica assustado, né? Agora aqui, estou com o ombro aqui machucado, vou ao Unimed, né, para ver qual é o resultado que vai dar sobre o ombro, se quebrou alguma coisa aqui. Ele acertou o senhor com o quê? Com tijolo. Ele foi pego também com duas facas, ele estava com elas na mão? Estava com elas na mão, botei para pegar, ele correu e eu não consegui, que eu sou deficiente de uma perna também, aí não consegui pegá-la. E nesse momento, o Pedro Henrique, que é o acusado de começar todo esse problema, fala agora com a nossa reportagem. E aí, Pedro Henrique, você é conduzido aqui para a central de polícia civil, através de uma viatura do terceiro batalhão, com duas facas ali, bem grandes. O que aconteceu ali, hein? Que a minha família queria se desentender comigo e eu não aguentei e me revotei mesmo. Quem queria se desentender contigo? O meu primo. Mas por quê? Por causa de ele querer ser mais do que eu, querer me bater em mim direto, desde pequeno ele queria sempre me bater e eu não sou saco de pancada de ninguém para estar apanhando, né? Você já foi em preso alguma vez? Já. Por quê? Por tráfico. Tomou algum remédio controlado? Tomo. Usa droga? Não, parei já de usar. O que você usava? Maconha. E o cidadão ali que está aqui na central de polícia civil, o que houve contra ele? Não sei não. Foi que eu saí com raiva aí, e aí com raiva do meu primo, eu meti perto lá na casa onde ele mora. Mas o que ele tinha com a história? Nada a saber. Agora vai ter que responder pelo que fez, né? É, eu vou responder. Tem futuro isso? Não, não tem não. Não tem não. Foi o futuro que tem. Só desentendimento direto. Onde você arrumou essas facas? Em casa, né? Meu pai trabalha com coco, vendendo coco e... E seu primo mora onde? Mora nas Craibas. Ele chegou lá na tua casa ou foi como? Chegou, já me agredi, né? Querendo fazer, botar eu para dormir sem eu ter sono. E querendo me bater, me deu muito murro, pegou, me enforcou pelo pescoço. Me bateu e não quis deixar eu sair de casa. Aí quando ele deu um vacilo, eu saí de casa e saí correndo. Então tá aí, mais um caso de violência. Todos conduzidos aqui para a Central de Polícia Civil. A sexta-feira que não começou nada calmo. Ok, a sexta-feira que já começou pegando fogo aqui na cidade de Arapirá que você viu aí. O cara drogado. Isso é efeito da droga. São as consequências das drogas. E infelizmente ainda um monte de gente que parece que não tem o que fazer, ainda fica se manifestando a favor da liberação da maconha. Tanta coisa para ser feita nesse nosso país. Infelizmente muita gente querendo que a maconha seja descriminalizada, liberada, para que as pessoas possam utilizar como se estivessem tomando água ou sorvete. Então isso aí é o efeito que a droga faz. Chega um momento que o cara está querendo consumir aquela droga, não tem dinheiro. Então vai fazer o quê? Muitos o que é que fazem? Vão roubar. E nesses crimes, nessas abordagens que eles fazem, nessas ações criminosas, infelizmente maltratam, violentam as pessoas. Então, meu amigo, então você que está agora me ouvindo, me vendo também, você que é a favor da liberação da maconha, vá procurar o que fazer, pelo amor de Deus. Olha, o homem foi assassinado na manhã de hoje no povoado de Buraco d'Água, zona rural de Junqueiro. A vítima foi identificada como Manuel Veríssimo de Almeida, conhecido como Mané Garapa, e já havia sido preso várias vezes, suspeito de homicídios e roubo de carga. O Mané Garapa foi morto a tiros, a queima roupa, quando estava dentro de um veículo de passeio de cor vermelha. A vítima tinha algumas passagens pela polícia, já foi preso por homicídio, qualificado, tentativa de homicídio, ameaça e desacato. Ele também era suspeito de cometer crimes de roubo de carga. Então, o Mané Garapa se deu mal, né, José? Se deu muito mal. Ele que já tinha uma ficha muito extensa e recebeu essa garapinha aqui, olha, muito bem. Ô, José, vamos fazer o seguinte agora? Eu falei para os nossos telespectadores, é, você que está em casa agora, você tem uma foto de fantasiado, né? Alguma fantasia de carnaval? Ah, mas eu já tenho uma aqui, ó. Telespectador bacana, especial para todos nós, né? Que escolheu uma fantasia que tem tudo a ver com ele. E combinou, viu? E combinou. Olha só, Cacá. Olha só o Cacá da Ops Telecom. Ele até fazendo selfie, gostou, gente. Minha nossa... Não, ficou show de bola, viu, Cacá? Se eu fosse você, eu incorporava esse look para trabalhar. E combinou com você, viu, cara? Combinou com o Cacá. Olha que coisa linda. Ô, minha... Olha, com a bolsinha aqui, né, José? Com as pulseirinhas, né? Muito bem. Então, parabéns aí, o Cacá. Tem mais? Pirulito, meu amigo! Nossa Senhora! Eu sabia disso, eu sabia. Eu não tinha... Olha, se eu tinha pelo menos um resquíciozinho de dúvida, acabou a minha dúvida. Olha só, ele está ali ao lado da Vera Verão. A Vera... Quem era quem aí, José? É o teu irmão, é? Ah, famiação todinha, né, rapaz? Muito bem. Então, você tem alguma fantasia de carnaval? Manda para a gente. Manda para a gente, para a gente postar aqui também no nosso Cidade em Foco. Bacana, é legal, né? Muito bem. Então, quem vai curtir o carnaval? Bom carnaval para todo mundo. Então, relaxa. Vai tomar cervejinha? Toma com responsabilidade. Ah, mas eu gosto de beber 24 horas. Beba, meu irmão. Beba. Agora, não vá fazer barbeiragem, principalmente se estiver no volante. E daqui a pouquinho nós iremos conversar com a Auditora Fiscal do Município de Arapiraca. E também nós iremos falar sobre um evento muito bacana que começa hoje. Você que é apaixonado por moto como eu, como eu. Então, olha, é o Moto Agreste Arapiraca que vai acontecer. A partir de hoje, e já já nós iremos conversar com os organizadores, os organizadores desse evento. Então, você que é apaixonado por moto, então lá no Parque Sessicunha, você vai ver motos de todo tipo. A Davidson, né? Motos esportivas, as naked, as carenadas, enfim, aquelas esportivas. Enfim, aquela motoca que você gosta mesmo. Então, você vai ter a oportunidade de acompanhar de perto nesse grande evento que começa a partir de hoje. Beleza? Bacana? Eu tenho um recado muito bacana para você antes de trazer a próxima matéria. É isso mesmo. Para você que ainda não foi até o Residencial São Lourenço para conhecer toda a estrutura. Últimas unidades. A oportunidade do seu sonho de morar nesse local incrível. Local incrível. É o Residencial São Lourenço. O único com três áreas de lazer. Não tem outro em Arapiraca igual. O único com três áreas de lazer. Quadra Polesportiva, Campos Sossati, Capela Ecumênica, Quadra Disquest, Salão de Jogos, Academia, Piscinas. Olha aí essa piscina. Você toma uma cervejinha nesse carnaval nessa piscina, hein? Muito bem. A rodovia AL110, telefones estão aparecendo aí. Volta para cá, José. Volta para cá. Coloca isso aqui na tela cheia. 35308141 Vendas Carlos Gomes Imobiliária. Tem também o WhatsApp, se você preferir. Manda lá o WhatsApp e diz, olha, eu gostaria de conhecer, queria fazer uma visita sem compromisso. 996267164 Construção ConstruCenter. Muito bem. Vamos trazer mais informação agora para você que está aí, ó, nos acompanhando. Sexta-feira movimentada. E hoje, uma mulher procurou a central de polícia para denunciar. Denunciar que uma TV foi roubada em sua residência. Segura aí, José. Segura aí. Segura aí. Tá bom. Olha. Quem vai viajar? Vai deixar a casa sem ninguém. De preferência. Conversa com o vizinho. Vizinho, dá uma sacada aí. Porque é o seguinte, muitas casas estarão vazias neste carnaval. Então, você tem que ter cuidado. Muito cuidado. Porque tem os caras aí, meu irmão, que se aproveitam da oportunidade. Quem faz o ladrão, às vezes, é a ocasião. Ou vice-versa. Mas, enfim. E, nesse caso, foi uma TV que foi roubada desta residência. O suspeito foi detido. Vamos saber agora mais detalhes sobre este roubo. Aqui, ó. De volta, trazendo mais informações da área policial, que foi bastante movimentada durante esta manhã de sexta-feira, que antecede ao carnaval. Por isso, já fica até a dica. Você que vai sair da região, vai viajar. É complicado. Você deve deixar tudo organizado para quando não retornar para a sua casa, de repente, encontrar ela toda revirada e com alguns pertences furtados. Eu vou ouvir agora a história da senhora Rosimeire dos Santos, que saiu para trabalhar hoje por volta das seis e meia da manhã, quando um elemento entrou na sua casa, revirou a sua residência, já levando alguns pertences. De acordo com o relato, uma TV já estava encostada no muro, quando populares, vizinhos, perceberam algo estranho e conseguiram, então, acionar a polícia militar, que fez mais esse importante trabalho, conduzindo o jovem aqui para a central de polícia civil. Conversei com o mesmo, que preferiu não conceder entrevista, mas relatou para mim que já tem passagem pela polícia, mas negou que estivesse furtando a residência da vítima que vamos ouvir agora. Hoje pela manhã a senhora saiu para trabalhar, de repente foi surpreendido com a notícia que estavam roubando a sua casa. Quando cheguei lá, estava a porta da cozinha arrombada, duas janelas quebradas, a porta do quarto também, quebrada, tudo bagunçado, a TV já estava fora na garagem, uma cadeira também estava fora porque ele já estava pronto para pular o muro. Foi aí quando os populares pegaram ele, iam chegando e viram, aí pegaram ele. Está dessa maneira, né? A pessoa sai cedo para trabalhar, tem que voltar para casa para resolver um problema desse. Com certeza. Hoje ninguém pode nem mais trabalhar, não pode nem sair mais para trabalhar que acontecem essas coisas. Já estava na rua, já quando ele pulou, o pessoal pegaram ele na rua já. Quando ele pulou o muro, pegaram ele na outra rua, que é uma casa de esquina, dá acesso a duas ruas e aí pegaram ele na outra. Como é que viram que ele estava tentando roubar a sua casa? Viram ele dentro, na parte da garagem, que o portão é aberto, aí viram ele, ainda dentro. Ele estava tentando levar o quê? A TV. Tudo revirado. Está tudo bagunçado a casa. Ele estava procurando outros pertences para levar. Com certeza, já tinha até uma bolsa em cima da cama, acho que ele ia procurar outras coisas para botar dentro da bolsa. A senhora tinha algum valor, algum dinheiro, não estivesse em casa? Não, não tinha. Dinheiro, não. E o local lá onde a senhora mora, Jardim Esperança, como é que é? É calmo, raramente não acontece essas coisas. Aí, desde a semana passada que começou a acontecer, apareciam boatos de pessoas pulando muro, tentando assaltar as casas por lá. Nesse período que já estamos nos aproximando do carnaval, quem gosta de viajar, deixar a casa só, é um perigo maior ainda, né? Com certeza, muito perigoso. Vai cair na folia, vai se divertir? Então é interessante, viu? Ter todo o cuidado do mundo. Sempre deixar um vizinho, alguém próximo, atento, ou até mesmo um parente que vai ficar na região nesse período carnavalesco. Se não, na volta você pode ter uma notícia muito desagradável. Ok, então vamos tomar algumas precauções justamente para dificultar a ação criminosa. E a partir de agora, eu converso com Vilma Cavalcante, ela é auditora fiscal do município de Irapirá, que vai falar sobre empresários autônomos que têm 20% de desconto em cota única de ISS. Então, atenção você empresário, uma oportunidade de ter um desconto muito bacana, 20% de desconto. E é claro também, outras informações, outras novidades para você, né? Esta relação do cidadão, do empresário, do usuário, enfim, daquele que realmente trabalha todos os dias lidando com os tributos municipais, estaduais, federais, enfim. Muito boa tarde, Vilma, seja bem-vinda. Então, uma oportunidade, novidade para o empresário autônomo. Boa tarde, boa tarde a todos que estão assistindo. No início desta semana, a Prefeitura de Irapiraca, por meio da Secretaria da Fazenda, lançou dois importantes tributos dos quais trabalhamos. Um deles é o ISS fixo, que é devido para profissionais autônomos, sejam eles de nível médio ou nível superior, que exercem serviços esporádicos ou mesmo permanentes dentro do município. E o outro foi a TLF, que é a taxa de localização e funcionamento, que é devida tanto para pessoas físicas como para pessoas jurídicas que possam estabelecimentos dentro do município, sejam eles de serviços comerciais ou industriais. Justamente, esse ano, estamos oferecendo os 20% de desconto para a cota única, para os autônomos que pagarem o ISS fixo até o dia 15 de março. Então, até o dia 15 de março, o empresário autônomo tem essa oportunidade de poder quitar aí seus débitos referentes ao ISS e tem um 20% de desconto, tem uma oportunidade. E ainda tem um tempo ainda para realmente fazer esse pagamento, não é isso, Vilma? Sim, até o dia 15 de março está valendo aí os 20%. Aqueles que não optarem por pagar na cota única, por um motivo ou outro, terão condições de pagá-lo em parcelas trimestrais. Serão quatro parcelas trimestrais, cujo primeiro vencimento é 29 de março. Independente do valor? Sim, independentemente do valor. Ele terá três, quatro parcelas trimestrais, não é? Para profissional de nível médio tem um valor, para profissional de nível superior outro valor. E em relação a essa negociação, esse processo, o empresário tem que ir até o centro administrativo através do portal da prefeitura? É possível ele emitir os seus boletos? Sim, sim. Esse ano nós temos uma plataforma ampla de serviços disponibilizados no arapiraca.al.gov.br Fazenda Online. Lá o contribuinte consegue acessar desde simples boletos até a certidão negativa. Cadastramento também, no caso dos empresários autônomos. Então, tudo ele consegue através do link, esse ano, através do portal. Em breve, ou já foi lançado já o IPTU também? IPTU já foi aprovado, a legislação pela Câmara, estamos trabalhando na homologação. Ok, então. Então, acesse agora o portal, ou se preferisse, se você se sentir mais confortável, mais seguro, vá até o centro administrativo, não é isso, Vilma? Sim, mas diante dessa disponibilidade de serviços online, fica um pouco mais cômodo ao contribuinte, não é estar da sua casa, do seu escritório, acessando os boletos e tudo mais que precisar de serviços. Você que usa o seu aplicativo, o Internet Banking, você já paga em casa mesmo. Enquanto está assistindo a TV Ups, está lá acessando o portal, emitindo o seu boleto, pagando em cota única até o dia 15 de março, ou em quatro parcelas trimestrais, já estou sabendo já, não é isso? Sim. Eu preciso só reforçar a questão da taxa de localização e funcionamento, que eu falei que é importante para aqueles que têm estabelecimentos pré-estacionais. Ela, por sua vez, é paga em uma única parcela, vencimento 29 de março. Então, ela é paga por código de atividade de serviço, não é? Nós disponibilizamos em edital e também através de um anexo uma lista de CNPJs e CPFs, onde a pessoa vai acessar e ver aqueles que estão vinculados ao pagamento. Foram mais de 10 mil lançamentos de TLF esse ano. Ok, Vilma. Parabéns aí. Muito obrigado pelas informações. Esperamos que os empresários corram atrás justamente para quitar seus débitos e, consequentemente, ter o desconto e, assim, também, você ajuda a aumentar a receita própria do município para que o município possa investir na cidade. Sim, é isso aí. Eu que agradeço o espaço, não é? E volto a frisar que a melhor coisa é estar em dias, né? Como o fisco evita as multas e penalidades da lei e o não pagamento importa também na quela história da execução fiscal, na inscrição em dívida ativa. É verdade. Então, para que você não comprometa a prestação do seu serviço, né? Da sua empresa. E a gente voltará daqui a pouquinho após o intervalo comercial com outras informações dentro do nosso programa Cidade em Foco nesta sexta-feira de carnaval. Não sai daí! A Rodeio Churrascaria conta com nobres e selecionados cortes de carne acompanhados de buffet completo, com saladas, tábuas de frios e destaque especial para as opções de comida japonesa. Além disso, disponibilizamos um espaço reservado, climatizado, para você receber seus convidados. E mais, a Rodeios Pizzaria possui diversas opções de pizzas salgadas, doces, massas e sanduíches. Tudo isso em um ambiente aconchegante e confortável. Rodeio Churrascaria e Pizzaria. Rodovia L220, próxima ao trevo da Polícia Rodoviária. Ops Telecom, levando o mundo até você! E tudo isso com o poder da fibra óptica! Tenha na sua casa internet de alta velocidade e TV em alta definição! Com planos a partir de R$ 129,00! Com mais de 108 canais em HD! Ligue 3529-2324 e 99944-8863! E assim o melhor em internet e TV! Seja HD, seja Mega, seja Ops Telecom! A Ops Telecom disponibiliza para você a melhor infraestrutura do mercado. Mais tecnologia com equipamentos de primeira linha e de última geração para transmissão de dados. Mais atendimento com funcionários treinados para auxiliar nossos clientes. Mais qualidade com uma internet Wi-Fi, que permite o acesso à internet sem fio para melhor comodidade, facilitando o acesso a dispositivos móveis. Mais serviço! Conecta os municípios alagoanos e também de outros estados. Temos a maior rede do mercado com centenas de quilômetros de fibra óptica, que nos permite trabalhar com as melhores tecnologias de rede. E mais diversão para toda a família, com a maior e mais completa grade de programação do mercado. Tudo isso com a melhor qualidade de imagem. Só a Ops Telecom proporciona isso para você. Estamos de volta com o nosso programa Cidade em Foco. Nesta sexta-feira, agora já são 13 horas e 9 minutos na cidade de Arapiraca. Boa tarde para você. Não mandou ainda a sua foto de fantasiado? Então manda para a gente, para o 9912-0024, 9912-0024. Olha, dá tempo ainda, você que não colocou o seu carro no seguro, a sua moto no seguro, o seu caminhão. Já que você vai viajar, então você tem que resguardar, tem que se prevenir. Então, tem um recado muito bacana para você, para quem principalmente ainda não pôs seguro no seu carro, na sua moto. Estou falando da Associação Tigre Proteção Veicular, que tem um recado muito bacana para você. Acompanhe. Faça parte da associação que mais cresce em Alagoas. Tigre Proteção Veicular. Proteção Total para o seu veículo na linha leve, moto, carro e picape. Na linha pesada, van, micro-ônibus e caminhão. Até a 600 quilômetros de guincho. Assistência e rastreamento 24 horas pelo aplicativo da Tigre, que lhe proporciona muito mais segurança. Motorista seguro, veículo reserva, além de descontos especiais, em mais de 60 estabelecimentos comerciais, no Clube de Vantagens Tigre. Acesse o nosso site. Tigre Proteção Veicular. Seu veículo em boas mãos. Ok, acesse agora www.tigreproteçãoveicular.com.br E um proprietário de um açougue foi assassinado a tiros dentro do estabelecimento no final da manhã de ontem, na rua Alípio de Oliveira, Caldas, localizada no bairro Planalto, aqui na cidade de Arapiraca. De acordo com relatos de testemunhas, Igor de Oliveira Costa, de 22 anos, foi morto com cerca de sete tiros por dois homens que chegaram ao estabelecimento em um veículo de cor prata, cujo modelo e placa não foram identificados. A dupla fugiu logo após o crime, que tem motivação totalmente desconhecida, pelo menos até o momento. A polícia está investigando. Não se sabe o que teria motivado esse crime, pelo menos até o final desta matéria. Inclusive, uma matéria exclusiva. E você acompanha, a partir de agora, sobre este fato triste que aconteceu em Arapiraca, onde este homem foi assassinado dentro do seu estabelecimento comercial. Um açougue no bairro Planalto, aqui em Arapiraca. Acompanhe. Boa tarde para você, Nick Maroni. Boa tarde a todos que acompanham neste momento a TV Ops. Estamos aqui na rua Vereador Alípio de Oliveira, Caldas, no bairro Planalto, próximo aqui da região da Coab, como é mais conhecido. Por volta das 11 horas, a informação que chegou até a nossa reportagem é de que um cidadão identificado como Igor de Oliveira Costa, de 22 anos, estava dentro aqui do seu local comercial de trabalho, estabelecimento, e de repente um carro prata, de acordo com pessoas populares, teria parado e feito os disparos de arma de fogo. A pessoa foi atingida por várias vezes em todo o seu corpo. Não se tem mais informações sobre os possíveis autores deste crime, mas aqui atrás a gente percebe, então, ali o açougue já com a porta abaixada. A polícia militar do terceiro batalhão aqui da cidade já isolou o local. Agora é aguardar a chegada do Instituto de Criminalística, o IC, que vem da capital do estado. A gente sabe que leva um certo tempo para poder fazer esses levantamentos e aí buscar, então, posteriormente, através das investigações, o autor ou os autores desse crime. Eu volto a informar a vítima fatal, Igor de Oliveira Costa, 22 anos. O açougue, que está logo aqui atrás, a vítima, então, caiu após os disparos de arma de fogo. A gente percebe por aqui também, Niki Maroni e a todos que acompanham a TV Ops, muitos populares, curiosos, que vêm até o local. Uma pessoa, então, que trabalhava nesse local seria o proprietário ou um deles e que perdeu a sua vida, então, na manhã desta quinta-feira, depois de alguns disparos de arma de fogo. Volto a lembrar, comentário que um carro prata parou. Não se sabe se teve alguma discussão, mas fez os disparos de arma de fogo e a vítima não resistiu. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, esteve aqui, fez, então, o necessário, mas a vítima já se encontrava em óbito. Eu volto com você no estúdio, Niki Maroni. Ok, Everton Luiz, trazendo informações sobre esse assassinato que aconteceu ontem. Um assassinato que aconteceu no final da manhã de ontem, lá no bairro Planalto, aqui na cidade de Arapiraca, onde este homem foi vítima dentro do seu próprio estabelecimento comercial. A polícia está investigando, não se tem nenhuma informação do que poderia ter motivado este crime, onde dois homens invadiram, atiraram neste homem, infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu no local. E olha, vamos falar de coisa boa agora, de um grande evento que vai acontecer em Arapiraca, neste fim de semana, neste fim de semana. Você que é apaixonado por moto, é isso aí, muito bem. Olha o evento que vem por aí, viu? Começa hoje, dias 1, 2 e 3, no Parque Sessicunha, Arapiraca Moto Agreste. E a partir de agora, eu converso com o pastor Everton Pereira, ele que é o coordenador do Arapiraca Moto Agreste, vai falar sobre esse evento que estreia hoje, mais uma super edição e que promete mais um grande evento. Eu soube, pastor, que os hotéis já estão lotados. Pouquíssimas vagas ainda, né? Mas realmente, Arapiraca hoje será pequena para esse grande evento. Boa tarde. Boa tarde, Nick. Estamos com uma expectativa muito boa sobre o evento que vamos realizar, logo em breve, né? Daqui a pouco, daqui a pouco, às 19 horas, vamos dar início. E já estão lotados. A informação que temos é essa, né? É verdade. Um evento como esse, dessa grandeza, ele tem o objetivo, é claro, de confraternizar os apaixonados, né? E também de movimentar o turismo, o turismo local. Então, há uma expectativa muito grande para mais um grande evento que começa hoje. Então, explica para a gente como é que vai ser toda essa programação, a estrutura que foi montada para o Arapiraca Moto Agreste. Bem, a nossa estrutura é uma grande estrutura de palco, de som, de luz. E fica situada ali no Parque César Cunha, no ginásio do Parque César Cunha, né? Ali no estacionamento, onde o ginásio vai ser a área de camping. E vamos ter atrações a partir das 19 horas. Começaremos hoje, a partir das 19 horas, com a recepção dos motociclistas e também com participação de bandas, hoje e amanhã, dia 2. Bom, um evento como esse, dessa grandeza, ele já está dentro de uma programação nacional, né? Principalmente para quem gosta de moto. Eu acredito que vem motociclistas de todas as partes do Brasil, não é isso? Sim, com certeza. Todas as partes do Brasil e em algumas edições que fizemos até do exterior também. E hoje não, somente hoje não, né? Também, hoje e amanhã, a expectativa é para 2 mil pessoas. Opa! Motociclistas, né? E os cidadãos de arepiraca, cidadãos de circunvizinhança. Ok, então, muito bacana. Eu já percebi que, além do palco, que acredito já está montado, lá no Parque César Cunha, tem também alguns estandes, né? Onde as pessoas irão também comercializar artigos para motociclistas, é isso? Sim, sim, com certeza. Os estandes com os souvenirs, né? Para motociclistas e o segmento, né? Com tudo que é do meio, do segmento. E quem está promovendo é a igreja ISJC, é isso? Sim, a ISJC, nesse caso, o motogrupo Centuriões do Rei, representado com o nosso presidente, que é o pastor Marcelo. E também o motogrupo Lagartos do Agreste, que está nessa parceria já com a gente desde a primeira edição. Essa é a quinta edição. E eu estarei lá, logo mais. Irei pegar a minha motoca também, vou até o Parque César Cunha para participar também desse evento, que é muito bacana. E também, um evento como esse, também é um momento de conscientizar, né? Conscientizar, principalmente, os motociclistas. Infelizmente, muitos acidentes acontecem todos os dias e é importante que você dê uma passadinha lá para você também ver que, ter a certeza, a consciência de que esses motociclistas, quando eles saem, quando eles pegam as estradas, eles vão realmente com o objetivo de chegar até o seu destino sem salvo. Porque eles respeitam, respeitam realmente a sinalização, respeitam os limites de velocidade e tenho certeza absoluta que, se você for até o Arapiraca Moto Agreste, você vai se apaixonar. E se você não tem aquelas motocona, como diz o meu filho, papai, cadê a motocona do senhor? Está aí. Você vai... Olha, eu digo para você, é uma paixão. O cara que gosta de moto é uma paixão muito grande. Às vezes as pessoas perguntam, mas, rapaz, não é melhor comprar outra coisa do que comprar uma moto dessa? Meu irmão, é paixão, não é isso, Eberton? Você também tem moto? Não. No momento, não. Mas, é, também tenho essa paixão, né, por moto. Mas, no momento, não tenho. Mas, vou providenciar, né? Ok, então. Convida mais uma vez o pessoal que está em casa, se você quiser colocar algo mais, algo que vai acontecer hoje, enfim, algo que você gostaria de citar deste evento que acontece nesses três dias, hoje, amanhã e domingo em Arapiraca. Isso. Bem, eu queria só passar a agenda, né, do que vai ter a agenda musical do evento. Teremos, às 19h, Renato Marinho fazendo o seu show. Às 20h e 45h, Globo da Morte. Às 21h, a banda Somtime, de Maceió, não é? E a banda Golden Time, às 23h. E, também, isso hoje, né, a programação da sexta-feira. E, no sábado, teremos, às 17h, apresentação especial com a Rocam. Às 18h, Centuriões do Rei, uma banda que toca rock gospel. Às 19h30, Globo da Morte, também. Nelcinho e banda, às 20h. E, às 22h, a banda L100. Essa é a agenda musical do nosso evento, né? A banda L100 vai tocar quando? Vai tocar às 22h, no sábado. Opa, rapaz. Grande Léo, meu amigo aí da banda L100. O cara é gente boa demais. O L100, que todo mundo já conhece aqui em Arapiraca, né? Eu conheço o Léo desde 2002. Na primeira vez que eles vieram para cá. O primeiro show que eles fizeram aqui na cidade de Arapiraca. Luhama tinha quantos anos em 2001? 2002, hein, Luhama? Dez aninhos. Eu tinha alguns anos, né? É, Beto, meu irmão. Parabéns. Que, realmente, Deus abençoe mais uma vez a todos que estão na organização deste evento. E, principalmente, quem vem participar. E que possam conduzir todos os motociclistas, tanto para Arapiraca e no retorno para as suas casas, com muita segurança e, acima de tudo. Parabéns. E vai ser, mais uma vez, um grande sucesso. Obrigado, Niki. Obrigado a todos que compõem a Ops TV, né? Ops Telecom. E eu quero, também, aqui, citar alguns nomes para não passar em branco, né? Fica à vontade. Eu tenho aqui agradecimentos a fazer ao seu Gualdemon, na pessoa, na sua participação total com o nosso evento, ao Ops Telecom, prefeitura de Arapiraca, ao prefeito Rogério Teófilo, e secretário municipal de turismo, Michel, e a secretária também, Rosângela, secretária de cultura, né? E aos nossos apoios, Crede Vida, Desmoto, Honda, Nissan, Osaka, e, é claro, excepcionalmente a nossa Ops Telecom, né? Muito bem, então. Show de bola! Portanto, dias 1, 2 e 3, Arapiraca, Moto Agreste, no Parque Sessicunha, um evento fantástico, tem música, tem banda gospel, né? Tem o com... Centuriões do Rei. Centuriões do Rei. Então, para todos os gostos. José, é claro, você que é apaixonado por moto, vai ser um carnaval muito, mas muito bacana. Grande, Everton, parabéns aí e sucesso, viu? Muito bem. Obrigado. Olha, daqui a pouquinho a gente volta com outras informações, não, né? Ô, José, vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte? Vamos trazer essa matéria rapidinho aqui? Vem para aqui, José. Uma moto foi roubada e recuperada ontem mesmo no bairro. Bom sucesso! Isso mesmo! Nossa equipe traz mais informações diretamente com a vítima. Isso mesmo! Na tela. Boa tarde pra você, Nick Maroni. Boa tarde a todos que acompanham neste momento a TV Ops. Estamos aqui na Central de Polícia Civil da cidade de Arapiraca, observando, inclusive, essa grande movimentação de viaturas do 3º Batalhão de Polícia Militar. Um caso que nos chamou muita atenção foi um assalto, um roubo que aconteceu ontem no bairro Bom Sucesso, aqui mesmo na cidade de Arapiraca, quando a vítima, o senhor Daniel Vicente, nos relatou que estava em casa com a sua esposa, que inclusive está gestante, quando, de repente, dois elementos, o portão estava aberto, invadiram a sua casa e, com a arma em punho, aquela ameaça, e aí levaram, então, a sua motocicleta, uma XRE preta, de placa QLM 2962. Hoje, pela manhã, por volta das seis e meia, uma viatura do 3º Batalhão abordou um menor que estava com a motocicleta em uma borracharia e, de repente, fez, então, determinadas perguntas, fez os levantamentos e constatou que essa moto foi fruto de roubo, a mesma que estamos informando agora, que aconteceu ontem à noite, no bairro Bom Sucesso. Aí, o que aconteceu? O menor foi conduzido aqui para a Central de Polícia Civil, a vítima também foi acionada, onde se encontra e conversa com a gente agora para falar mais sobre esse caso. Como foi que esses elementos chegaram à sua casa para tomar sua moto de assalto? Chegaram de volta às oito horas da noite. Eu estava em casa, morrendo até a massa do cuscuz, massinha para botar no fogo. Chegaram, perdeu, perdeu, tranquilo, tranquilo. Tranquilizei eles, primeiro, porque eu estava com a mulher e as crianças dentro de casa. Tranquilizei eles, né? Chegaram com a arma na mão? Chegaram lá com a arma na mão. Não me intimidou de forma alguma. Nem vai me intimidar. Eu quero que eles escutem. E eles que estão... Com certeza eu estou me escutando nesse momento. Não me intimidaram, nem vão me intimidar com as armas que chegaram lá em casa. Apenas eu fiquei um pouco meio nervoso por causa da esposa, né? Mas, de outra parte, fiquei muito tranquilo. Aí, pediram a chave. Eu digo, a chave está aí, cidadão. Pode pegar aí, tranquilo. Pode levar a moto. Onde é que estava a sua moto quando eles chegaram? Se encontrava dentro de casa, né? A moto se encontrava na área, né? Na frente. O portão estava aberto? Eu não tenho... Estava. Eu não tenho assustamento com nada nessa cidade. E... E estava em casa como qualquer outro cidadão, com o portão aberto. Aí foi na hora que eles invadiram. E pedindo a moto. É a primeira vez que o senhor é assaltado? Foi a primeira vez. E eu não temo nenhuma vez que eles venham me abordar. Nenhum deles que estiver me escutando nesse momento. Eu deixo esse recado. A sua rua lá no bairro Bom Sucesso, tranquila? E te chamou a atenção? É um bairro tranquilo. Um bairro tranquilo. Pessoal, meus vizinhos, tudo gente boa. Um bairro muito tranquilo. E eu, como pessoas, venho fazendo a minha parte. Venho fazendo a minha parte como morador daquele bairro. No primeiro momento, quando eles chegaram, você pensou que pudesse ser outra coisa? Eu, em início, eu pensei e não pensei, né? Mas a minha esposa que pensou que pudesse ser um crime contra a minha vida. Mas só que nessa cidade eu quero deixar bem claro que eu não tenho nenhum rabo preso. E então eu não temi a momento nenhum. Temi, assim, sobre a minha esposa que está para ganhar o filho agora, segunda-feira, né? Aí eu temi nessa parte. Mas, em outra parte, fiquei muito tranquilo na hora que eles chegaram. A sua moto foi recuperada hoje pela manhã no bairro Manoel Teles, com um menor de 17 anos. O senhor não reconheceu ele estando no local do assalto ontem? Na verdade, a gente tem que ser verdadeiro naquilo que fala. Ele está sendo, na verdade, um laranja, né? Um laranja. Então, não tem como proceder contra uma pessoa que não foi. Aí eu estou sendo injusto. Estou sendo injusto. Agora, para os policiais do terceiro batalhão, ele disse que comprou essa moto por 200 reais. Isso aí fora de uma realidade, né? É fora de uma realidade porque ele tem a vida dele. Eu não vou tirar o direito, né? Da vida dele. E então, não vou tirar esse direito dele. E então, o que eu tenho a dizer é que não tenho nada contra ele também. Conheço o tio dele, que é meu... Conheço eles há muito tempo. Pessoas de bem também. Então, família de bem. Então, a gente resolve na maior tranquilidade. Moto recuperada? Estava no seguro? Moto recuperada, no seguro, né? E agradecendo a Deus primeiramente, né? Por eu não ser atingido. Porque eles poderiam até... Quem sabe, se eu não tivesse êxito de acalmar eles, poderia ser até que eles me atingissem. Mas, graças a Deus, eu estou muito tranquilo. Beleza, bacana. Então, parabenizar o trabalho da polícia. Conseguiu recuperar esta moto. E estava no seguro também. Estava no seguro. Então, graças a Deus, né? Muito bem. Olha, eu pedi para os nossos telespectadores mandarem fotos fantasiados. Temos mais fotos, não é isso, José? Tem, não é isso, José? Olha aqui a Itamara Vieira. Itamara Vieira, que gato. É uma gata ou um coelhinho? Uma coelhinha, né? Uma coelhinha. Olha só. Itamara Vieira. Muito bem. Gostei da foto, viu, Itamara? Um abraço para você. Um beijo no seu coração. Vamos então aqui a mais um telespectador. Este é o Anderson Oliveira. Olha aí o cara. O Anderson Oliveira com esta fantasia. Ô, José, o que é isso? Vermelho, hein? O que é? Tulipa. Ah, uma tulipa, né? Muito bem. Gostei também. Gostei também. É o Batman ou a Mulher Gato? É o Batman. É não, cara. Desculpa. É o Batman, Batman, né? É o Batman. Tem mais não. Daqui a pouco a gente manda novamente, né? Vamos ao Face, então? Vamos ao Face. Daqui a pouco é um aniversariante. No Facebook. O pessoal participando conosco. Muito bem. Olha só. O Cacá. Bota a foto do Cacá de novo aí, José. Bota a foto do Cacá aí de novo. Hein, José? Coloca a foto do Cacá de novo. Daqui a pouquinho, né? Vamos mandar um abraço aqui, mas... Quem é aqui, ó? O Cacá. Quem dança é ele. Ah, valeu, Cacá. O Gustavo. Vai subindo, José. Vai subindo. Gustavo. Ah, Larissa Silva. Helri, boa tarde, meu amigo. Manda um alô pra todos no Mercadinho Santa Clara. Valeu, valeu. A Sayonara Lopes. Nick Maroni, você está... Você, como sempre, muito elegante. Beijo pra você, viu, Sayonara? Um abraço pra você. Um bom carnaval. E muito obrigado por esta parte que me toca muito quando eu sou chamado de elegante. Volta pra aqui, José. Um abraço pra o Edson. Edson Barbosa. Manda alô pra Estrela de Alagoas. Alô, Estrela de Alagoas. Aquele abraço. A Itamara, que mandou a sua foto. A Ana Silva. Gente boa, né? Muito bem. O Abrão Linco. É, o Abrão Linco. Opa, Nick. Boa tarde. Aqui ali, ligadinho, o Francisco Menezes, o Edu Duda, o Nildo Letreiros, o Anderson Nascimento. Nick, estou completando o ano hoje. Parabéns, então. O Anderson Nascimento. Parabéns, felicidades, feliz aniversário, muitos anos de vida, muita paz, muita saúde. Que Deus abençoe sempre a sua vida, tá bom, meu irmão? E obrigado mesmo pela audiência. A Ivani Soares. Oi, boa tarde. Estou em Nimeira, São Paulo. O José Ademir. Quem mais aqui, ó? O Gernan Santana, grande evento. O José Ademir participando conosco. A Itamara, enfim. Daqui a pouquinho a gente manda mais abraços pra quem... Pra você que nos acompanha pelo canal 10 e também através do nosso Facebook. Vamos agora quebrar esse clima pesado, né? A gente falou... Eu falei clima pesado, apareceu esse... O Barra Pesada aqui, ó. O Cacá. Aê, Cacá. Uma fotozinha. Gostei da foto, rapaz. Eu vou comprar um vestidinho desse. Pra usar nesse carnaval. Será que eu combino, José? Será? Opa, vou comprar, vou comprar. E vou mandar foto, viu? Vamos fazer o seguinte. Segunda-feira eu vou vir pra cá com esse com o vestido. Tudo certo já. Olha, então vamos aproveitar esse clima de carnaval e falar pra muitos, né? Olha, que o carnaval já começa hoje. E muitos foliões já viajaram pra outros estados, praias, outros. Vão ficar em casa mesmo. Nossa equipe procurou um maquiador pra dar dicas de maquiagem pra mulherada. Nossa Senhora, José. Ah, isso aqui é aquela da foto, né? Do Pinheiro. O Pinheiro, o Pinheiro... Dona Leonora, esposa do Pinheiro. A senhora não sabe o que aconteceu nesta matéria. Depois eu conto pra senhora, tá bom? Eu vou contar só na piscina do apartamento da senhora, no churrasco, tá? Aí ela vai fazer o churrasco pra nós. É porque mulher é curiosa, né, José? É. Acompanhe. Usar e abusar das cores. Essa é a dica principal para arrasar com a maquiagem no carnaval. Cores intensas e abusar no glitter. Carnaval 2019 totalmente mergulhado no neon. Qualquer fantasia fica ainda mais incrível com uma make neon bem linda. O carnaval tem tudo a ver com o visual bem colorido. Então, pode apostar nesse estilo de maquiagem sem medo. Sabe aquela regrinha que diz que você deve usar o olho marcante ou a boca colorida, mas nunca os dois? É hora de deixar isso de fora e apostar em uma maquiagem cheia de cor. Seja com as fantasias mais clássicas, como fada, palhaço e super heroínas, ou aquelas bem criativas. A maquiagem em cores neon ajuda a deixar o visual do carnaval muito mais divertido e charmoso. E cá entre nós, quem não adora uma desculpa para fazer uma make neon? E olha como a maquiagem vai se transformando. Um luxo. Mistura de cores, detalhes que marcam os traços, definidos por um jogo de cores, sombra e contornos. E vamos lá às dicas. Caneta e papel e muita atenção. Então, minha dita, a melhor maneira para você preparar a sua pele de sol é usar o quê? Muito protetor solar, tá certo? Então, por causa dos raios solares, inclusive a maquiagem, quando você está usando muita base, fica pesada e além de que você fica com a pele toda craquelada no solzinho. Então, tenta usar menos base e colocar mais protetor solar, que a pele vai ficar incrível e vai durar muito tempo. Realmente, a gente está muito quente. E o que acontece é que eu estou usando muita base e está craquelando muito. Ou seja, não vai durar. A não ser que você passe uma hidratação muito boa da sua pele antes da aplicação da base, certo? Então, tenta usar um pouquinho menos de base e colocar mais um pouquinho do protetor solar, que vai ajudar muito a proteger a sua pele também. Então, minha dita, como vocês viram aí na maquiagem que eu fiz nela, usem e abuse das cores, principalmente cores vibrantes, cores neons e muito, muito, muito brilho. Então, podem usar e abusar, que é o carnaval de vocês. Aproveitem muito, muita cor e muito brilho aí, que vai ser maravilhoso também. Eu usei muita base, muito pó, muito fixador também, que eu gosto muito de fixar a maquiagem e, assim, muito, muito, muito brilho. É o essencial no carnaval. É muito brilho, muita cor e muito produto resistente ao calor. A gente coloca realmente o mínimo de base, mais protetor solar e exagera aí nas sombras coloridas e nos brilhos. Um dos famosos que eu já maquiei foi Lauren Prota, que, inclusive, eu sou maquiador oficial dela. Estarei no carnaval de Salvador fazendo a produção dela de todos os dias. Já passou também Sheila Carvalho, deixa eu ver mais, viu? Já o Léo Santana, Xande do Avião, Beatriz. E é isso aí, minha gente. É muito sucesso, muito brilho, muito brilho. O carnaval está vindo aí, a gente vai arrasar demais. Então, agora é só se preparar e curtir bastante esse carnaval. É, eu vou trabalhar e vou curtir bastante o carnaval também, cheio de brilho. Ok, muito bacana, gostei. Gostei, José. José, tem aniversariante do dia, né? Tem mais aniversariantes, né? Então, vamos parabenizar quem, José? Quem é o aniversariante, José? Adriano Xavier! Meu amigo Adriano Xavier! Parabéns! Muita paz, muita saúde, feliz aniversário. Aproveitando a oportunidade e desejando para você um carnaval maravilhoso. Mas que realmente Deus conceda mais 365 dias, não só para você, mas para todos os aniversariantes do dia. Que Deus possa encher de muitas bênçãos e alegrias para o grande Adriano Xavier! Feliz aniversário! Oi, José! Aqui, José! Cadê o frevozinho agora? Que eu vou dançar de novo, José! Vou dançar. Eu quero escutar também. Oi, José! Eu não sei, eu vou aprender sabe com quem segunda-feira? Com a Renata. Segunda-feira eu vou aprender com a Renata. Ô, 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 Pirulito! Vem pra cá, Pirulito! Vem! Vamos ver quem dança mais aqui. Eu ou Pirulito, né? Ah, meu irmão! É, o Pirulito... Aqui, eu quero... Eu sabia dançar o frevo de Olinda, mas eu desaprendi. Toda vez que eu vou dançar, parece que eu tô dançando o Vandeirão. Não é, José? Vem cá, Pirulito! Vamos lá! Vamos, então... Você que está em casa agora, preste bem atenção. Se você não sabe como se comportar no carnaval, principalmente na hora de dançar, bate! Muito bem, meu amigo parceiro, Pirulito. Nós que já... A gente abala realmente multidões quando está dançando, né? A gente abala, né? Muito bem! Olha lá! Valeu, gente! Bom carnaval e até segunda-feira! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!